Olá pessoal Estou mais uma vez aqui para fazer um vídeo para vocês aqui na feira de Buico, Pernambuco para mostrar o que há de melhor na nossa região que é feira de gado, se gostaram do vídeo deixe seu joinha, faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo e vamos o que interessa que é o preço dos animais quero registrar aqui um abraço especial as três Marias no Manuíno Maria Aparecida Maria Letícia e Maria Laura, um abraço um cheiro no coração das três Bom dia Jacildo Tudo jóia? Bom Essa turina aqui é quanto? Estou pedindo 5 mil Ela está aqui em Bezerra Boa Quanto litro ela está? Tanto 6, 4 de manhã, de tarde ainda está 4 Média de 10, 11 litros É no vídeo a primeira cria Segunda cria Segunda cria Três peitos, né? Dois peitos de nascença Dois peitos, mas dá 6 litros e 4 de manhã É boa Bezerra primeira aqui ao pé É muito boa mesmo É Pra ser 12 litros ainda é boa É, é de nascença não é que perdeu não Não é que perdeu, é de nascença, né? Hoje é esse bezerra aqui Qual é o leite dela? Estou dando uns 7, 8, 4 de manhã De tarde ainda dá uns 5 Uns 13, 14 litros 5, 15 litros 5, 15 litros Um bezerrinho Bezerrinho, um bezerrinho ao pé está aqui Por trás da sua gíria Tá ótimo Olha, tem um bezerrinho aqui, não dá pra ver, por conta dos bezerros. Valeu Jacinto, obrigado, boa feira viu. Deu uma trovada muito boa aqui em Buíque, o burral tem partes aqui que estão alagadas, o pessoal nem gado está botando no burral por conta do alagavir, não dá pra chegar de gay no burral, tá entendo? Os três currais aqui, está tudo nessa situação aqui. Bom dia Giovanni, primeiro de luxo. Beleza mesmo, hoje está com filé aqui, né? Uma parda primeiro de luxo. Vaca primeira aqui, uma parda com muita estrutura, com bezerro ao pé. Giovanni, qual é o leite dessa vaca hoje, Giovanni? Caçamba de 15. Bezerrinho novo. Primeiro, qual o valor dessa vaca, Giovanni? Boa feira. Giovanni, quer deixar o número de celular e arrocha aí, Giovanni. 991-580-948 meu patrão. Oito e sete, né? Oito e sete. Um abraço ao pessoal do seu hotel. Valeu Manico, obrigado. Tudo de bom. Eita, quanta é essa junta de garrote. E aí, Vaqueiro? 7.500? Primeira de luxo aqui 7.500 aqui Tem cangue tudo mais aqui Bom, primeira Quanto é o tourinho, Vaqueiro? Dois contos Dois contos, vizinho aqui Levanta, que você passa no YouTube Levanta pra cair de novo, diga É isso aí Aqui é pra vender com preço Valeu, boa feira aí, Vaqueiro Obrigado Ô, Giovanni Quanto é essa Girolândia aqui? Essa Girolândia eu tô pedindo 6 dela, meu papo Eu gastei o preço de vender Sem bezerro, rapaz? Não Qual é o leite dela? Uma parte de 12 Uma tirada É a média de 18 litros por aí Boa também E essa outra? A mojada A mojada 5.500 5.500 Do curral ou de vocês mesmo? Do curral Qual o valor dela? 5.500 5.500 O preço de vender tá pertinho de Paris, né? E aí, Vaqueiro? Primeiro de Lúcio Giovanni, boa feira pra vocês, Giovanni Valeu, minha joia, obrigado Viu lá a farmácia de fina? Ficou bonita As vacas dele Quanto é essa junta de garrota, né? 3.200 3.200 3.200 Para lá tá a junta de garrota, né? Primeira mesmo Bom dia, Bahia De quem é esse garrota aqui, neném? Foi vendido, foi? Bom dia, Vaqueiro Bom dia, Bahia Primeiro de luxo Hoje só trouxe garrotinha Garrotada primeira aqui, ó Bahia hoje trouxe filé Ô, Bahia, como é uma pela outra aqui, Bahia? Faz umas a 3, vou passar 2.500 É, né? Essa daqui, por exemplo, já é um preço diferente É diferente, é diferenciado Qual o preço dessa aqui? 3.500 3.500 3.500 essa E essa mestiça? Essa é 6 Estou vendo a 3 E essa é a 3 A 3, né? E o tourinho? O tourinho não viu, não Não Garrotada mestiça aqui, ó Essas aqui que são no top só, Bahia Renda a 2.300 A 2.300 aqui, ó Por causa da arrumada, não? Aqui, ó Por causa do mestiço, gi Primeira de luxo Primeira, primeira, primeira Os tourinho é diferente pra essa aqui? O tourinho não é meu não, tourinho Não é não, tourinho Ó a bezerra boa da cara Boa de primeira Primeira é mesmo Essa Primeiro, gado de primeira Bahia, boa feira pra você, Bahia Obrigado Bom dia, vaqueiro Bom dia, vaqueiro Laço o touro, vaqueiro Eita, vaqueiro Bom de laço, mano Saí na TV Eu acabo laçando desse jeito Bom dia, Paulinho Primeiro de luxo, Paulinho Vou filmar o laçador De qualquer jeito É o laço de laço a besta Esse é o laço de laço a besta, viu? Quanto é esse garrote, vaqueiro? Isso é 3.200 3.200 3.200 E quem é essas 3 bezerras aqui? 10 vezes Essas 3 bezerras, de quem é, vaqueiro? É sua, vaqueiro Esse gado aqui Tudo bem, é nosso Pode filmar, Valgado Pode filmar Quanto é essas 3 bezerras, vaqueiro? Esse aí é a 1.900 1.900 1.900 3 bezerras, filé aqui, olha 1.900 1.900 Primeira, primeira, primeira Vai querer esse tourinho, vaqueiro Esse tourinho é 3.500 3.500 E se é a pedida, tem o preço de vender Não tem o preço de vender ainda O comprador tem muito aqui, olha E aí, Gugu Primeiro é Gugu E esse branquinho, vaqueiro? Esse branquinho é 1.800 É barato, barato, barato É barato mesmo E esse tour aqui? Esse grande é 3.800 3.800 3.800 Primeira mesmo Essas outras bezerras, fêmeas, é a mesma prestação Está ali, né? 1.900 aqui, uma boiada aqui, primeira Aqui, olha Aqui é para você escolher o tempo que quer também Perfeitamente É verdade É, vaqueiro? Quer deixar o número de celular, arrocha aí, vaqueiro 967-9657-3280 Fala com o vaqueiro Vau Vau, vaqueiro Prazer, vaqueiro Boa feira Tá pedindo quanto nessa vaca, vaqueiro? 4.000 reais Uma vaca para a vaca aqui Pedindo 4.000 Vai lá, Zagalego E aí, patrão Primeira de luxo Ô, tourinho arrumado, não? 3.600 Quanto é esse tourinho, vaqueiro? 3.600 3.600 aqui, olha Agora é um filé da pé Primeira, primeira Largura do bezerro Bom todo Deu preço de vender, tem, vaqueiro? É isso aí É desenrolado, valeu, boa feira Bom dia Primeira Tá pedindo quanto nessa vaca? Essa junta de garrota, vaqueiro 14.000 14.000 Tu quer quantas roupas desses dois, vaqueiro? 50.000 50 roupas É o mini-trator aqui, olha É uma máquina Dois boião da beleza Estrutura de boi Daqui vai para o YouTube, vaqueiro 14.000 E o preço de vender, vaqueiro? É desenrolado Vaqueirinho Quanto é essa junta de garrota sua? 5.200 5.200 5.200 Primeira de luxo aqui também 5.200 a pedida Primeira, primeira Primeira Bom dia, vaqueiro Primeira de luxo Quanto é essa vaca, vaqueiro? 76 76 Qual o leite dela? Está com 20 Com uma bezerra ao pé aqui, olha 20 no dia Uma vaca com muita estrutura aqui, olha Primeira, primeira, primeira 20 no dia Primeira de luxo Deu o preço de vender, vaqueiro? É desenrolado Galega aqui, aqui E aí, vaqueiro Quanto é essa junta do vídeo azul? 2.500 2.500 A pedida, né? É a pedida Tem o preço de vender também Primeira mesmo Valeu, vaqueiro Boa feira para vocês aí E aí, vaqueiro Mudou hoje, foi? Hoje mudou De garrotinha Para vaca Quanto é essa vaca, vaqueiro? 4.500 4.200 Qual o leite dela hoje? Para descarte Para descarte, né? 4.200 Vaca para descarte Olha lá A vacona danada De grande Primeira Valeu, vaqueiro Ô, vaqueiro Quanto é essa junta De garrota sua, vaqueiro? 66 Primeira de luxo 6.000 Aqui, mansinho Tem mansinho Pareadinho Pareadinho Tem mansinho É, pareado O cara está vendo De ponta, de tamanho De cor Primeira, primeira Quem quer uma máquina Para trabalhar Está aqui na feira Está no jeito Está no jeito Valeu, vaqueiro Boa feira Tchau Bom dia, vaqueiro Muita essa vaca aí, vaqueiro Aqui Muita essa vaca 2.200 Amorjada, hein? Amorjadinha aqui 2.200 2.200 E aí, vaqueiro Primeiro mesmo Quanto é essa junta De garrota? 4.200 Deu preço de vender Arrumado Primeiro aqui 4.200 Primeiro de prestar um filé Preço bom mesmo Esse aqui Quanto? 6.000 Quem tem preço Está feira É garengo mesmo 6.000 6.000 R$ 1.000 Primeiro Primeiro também Deu com preço Essa nuvilha é sua? Olha o preço da nuvilha Olha o preço da nuvilha Qual o preço dessa? O preço dessa? 4.300 4.300 Para descarte Para descarte E o garrotinho é quanto, vaqueiro? Oi, galego O garrotinho 100 R$ 1.050 1.050 Já sabe Para o quanto compra Valeu, vaqueiro Obrigado a ele Oi, vaqueiro do Manuino Estão vendendo quem aqui Quanto está essa junta? Isso é 4.500 4.500 4.500 Bom dia, vaqueiro Quanto está essa junta de garrotas, vaqueiro? Esse tem boi para vender 6.200 6.200 A gente tem o churinho aí A gente tem o preço de vender O garrotas É, tem o preço de vender Desenrolado, vaqueiro 6.200 É a pedida Tem o preço de vender Chegar com o dinheiro na hora A conversa muda Valeu, vaqueiro Boa feira Oi, vaqueiro Preparado? Primeiro luxo Quanto está essa primeira junta aqui? 6.500 6.500 Bom preço Preço primeiro é mesmo 9.500 os três 9.500 os três Quatro de luxo Primeira mesmo Isso é a pedida 9.500, né? Vai ser a caidinha Caidinha Três carrotas arrumadas Quatro de luxo Primeira, primeira E os dois menores? Quatro de quinhentos Quatro de quinhentos Quatro de quinhentos E aqui, vaqueiro É quantos? 6.000 É o que eu O que a gente põe? Oi, vaqueirinho Quanto é esses garrotinhos, vaqueirinho? 4.700 4.700 Ô, vaqueirinho Vai desenrolado Cadê teu pai, vaqueiro? Lá na feira Lá na feira Valeu, vaqueiro Boa feira